Dois acidentes foram registrados na manhã dessa quinta-feira na avenida Pedro Linhares Gomes, é o conhecido Morro da Uzipa, isso em Ipatinga. Uma pessoa morreu na colisão entre os veículos. Chovia no momento do acidente, a reportagem está aqui, pode balançar. O acidente aconteceu neste trecho da avenida Pedro Linhares, em Ipatinga. Chovia no momento do acidente, quando os motoristas dos dois veículos envolvidos perderam o controle da direção na descida do Morro da Uzipa. No momento do acidente, envolvendo os dois veículos, o tempo aqui estava chuvoso. A causa do acidente a gente ainda não sabe. Provavelmente, o condutor, provavelmente, pode ser aqui no Morro da Uzipa, sempre tem óleo na pista e devido ao tempo chuvoso, aí o veículo pode ter derrapado na pista e perdido o controle. A dinâmica do acidente ainda será apurada, mas de acordo com a polícia, tudo indica que aquele veículo perdeu o controle, depois bateu no meio fio, em seguida capotou. Na sequência, o outro veículo, que seguia na mesma direção, também perdeu o controle, bateu em uma árvore. A condutora, que estava no veículo, morreu no local. A mulher, que morreu no acidente, conduzia este veículo e estava sozinha no carro. No outro automóvel, o motorista foi socorrido pelo SAMU e levado consciente a um hospital de Ipatinga. O trecho onde o acidente foi registrado é perigoso pelas curvas sinuosas. E quando chove, ele se torna ainda pior. A nossa equipe do policiamento rodoviário, a gente tem tido uma certa tensão aqui no Morro da Uzipa, né? Conhecido como Morro da Uzipa, devido aqui os índices de acidente que há nesse trecho. O que a gente percebe de alguns motoristas é a alta velocidade no local. Então, a velocidade da pista é 60, passa a 60 por hora, né? Outra coisa é também olhar os pneus do veículo. Talvez o pneu esteja liso, talvez, como é uma pista de grande movimento, pode ter óleo na pista. Aí pode ocasionar o sinistro de trânsito. E aí a gente pede aos motoristas, né, aqui do Vale do Ars, que ao passar aqui pelo Morro da Uzipa, que reduz a velocidade, reduz a velocidade, principalmente se o tempo estiver chuvoso no local. O chuva fica sempre mais grave, né? Lembrando que quem faz a sinalização, normalmente, é da engenharia, né? Entende, né? Por que da velocidade compatível isso é aquela definida. Tem uma nota aqui, né? Foi identificada agora há pouco a mulher que conduzia um automóvel e morreu num acidente registrado no Morro da Uzipa. Segundo as autoridades, a vítima se chamava Cristiane Campos Pimentel, de 35 anos. Está aí a informação.